Fala galera, hoje vou dar uma dica pra vocês aí de jogo de moto Muito legal, vale a pena, eu pelo menos gostei desse joguinho aí Chama TUMB Motorbike Racing TUMB Motorbike Racing Entrei no seu Play Store ou no seu Apple Store Vamos buscar ele aqui TUMB Motorbike Sim, acho que já vai achar TUMB Motorbike, é esse aqui ó Desculpa, vou atirar a câmera aqui É, pô, vi aqui o TUMB Car Racing Também deve ser bem legal Da mesma empresa Ou alguma coisa desse tipo Então é esse aqui ó, TUMB Motorbike Racing Depois eu vou baixar e dar uma dica pra vocês Analisar esse jogo, que eu gostei desse joguinho de moto aqui Clicou em instalar, aceitar Tem mais de 100 mil download já Média de 3.8 de votos Vamos ver se aparece o... Você vai dirigindo ó, pra cá direita, esquerda É, vídeo troca câmera E esse aqui dá um buster na moto Corre mais Faz as curvas e tem que passar os oponentes, certo? Tem 120 pistas esse joguinho Muito legal mesmo 120 pistas, você vai cansar de jogar Vamos lá, jogar 120 pistas e 40 motocicletas 40 tipos de motos Bem interessante Aí você vai juntando dinheiro Você vai, se eu like this game, retos Não, não quero Você vai, com dinheiro Você vai comprar novas motos Desbloqueando buster É... Vamos ver aqui a mais Você vai ganhando esses bitcoins, né? Que chama E pode desbloquear várias e várias motos Quando eu te falei 40 motos Eu já fiz... Você tem que ficar entre os três primeiros Vou fazer uma corrida aqui Sem ficar entre os três primeiros Aí você desbloqueia a próxima corrida, né? Vamos lá Vamos ver o que dá aqui É bem legal A jogabilidade dele eu gostei sim, viu? Ó, você tem que ir buscar esses bitcoins também, viu? Pelo que eu percebi aqui Ele não cai Apenas perde a velocidade Porque o jogo de moto geralmente cai, né? Vamos dar um buster Oh, fui com a grama Olha de novo Vou dar um buster agora Entendeu? É mais legal você dar um buster na reta, viu? Que ele vai dar mais poder E ó, se você quiser passar eles Coloca sempre por dentro Por dentro da curva Uma volta Tentar ganhar esse jogo Só Ó, se você virar muito Você viu que perde velocidade, né? Pelo que eu percebi aqui É melhor você ir no toquinho Se você apertar muito pra virar Ele vai cair a velocidade total E aí você vai ser ultrapassado E não pode pegar grama também Vou dar um buster aqui Aqui vai A dor que não dá pra vir atrás, né? Como é que tá os oponentes Se estão perto, não estão E vamos lá Segunda volta Terceira volta Vou tentar ganhar esse aqui Ih, deu errado Próxima reta Vou soltar um Ih, errei total Eles devem ter colado Não tem mais Não tem mais Vamos ver se eu faturo essa, hein? Aê Primeirão É isso aí, galera Mais um joguinho aí de moto Velocidade pra vocês aí Uma dica bem legal Você vai Pô, como eu falei Tem 120 pistas 40 motos Você vai cansar de jogar aí Você gosta de corrida Com certeza Esse é um jogo legal pra você Pra você conseguir aí Vamos ver esse negócio de visão aqui Ó Ah, você pode olhar pra trás sim Pô, não tinha percebido isso Aqui tem outras Tipos de visão Tem duas só É isso aí, galera Se você gostou do jogo aí Clique em gostei Você pode ir na Apple Store E na Play Store Pra baixar o jogo aí De graça Facinho E Pô, se você gostou do jogo Clique em gostei E se inscreva no canal Valeu É isso aí Em breve mais dicas de jogo aí Valeu